Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre como retirar a restrição dos bancos. Muitas perguntas chegando para mim. Nesta aula eu vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês como retirar uma restrição do seu nome junto a uma instituição financeira. É possível isso, Leandro? Será que é verdade? E você não vai cobrar nada? É de graça a aula sua? Pois é, muitos vão cobrar por esse curso. Eu não cobro nada, é totalmente grátis, é aula grátis como retirar a restrição das instituições financeiras. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Danilo Barbosa, eu sou o editor do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Queria agradecer ao Leandro pelas dicas que ele tem fornecido para mim, principalmente, para minha família. Queria dizer que antes de receber as dicas dele, eu tinha apenas dois cartões. Entre eles eu tinha o Flex do Santander e tinha esse aqui do original. E conforme ia pegando as informações, eu pude adquirir o do C6, eu pude adquirir o cartão do Nubank, Acess Bank, PagBank, entre muito mais informações valiosas que a gente pode receber diariamente no canal. Queria agradecer novamente ao Leandro e dizer que vale muito a pena você ser membro do canal. Dizer que se diariamente você consegue receber tantas informações valiosas pelo canal do YouTube, imagine você fazendo parte do futuro de membros. Então vale muito a pena, se você tem o sonho de ter um cartão Black, tem o sonho de ter um cartão Infinity, esse é o canal que você precisa seguir. Um grande abraço a todos vocês, valeu! Bem gente, uma das coisas que eu prezo aqui no canal é ser democrático, saber fazer e mostrar para vocês como que é. E de que forma fazer? E de que forma chegar a esse ponto? Muitas perguntas chegam para mim, como que eu devo proceder para tirar uma restrição interna que eu tenho com uma instituição financeira. Uma porquê? Lá atrás eu tive problemas financeiros, acabei não pagando aquela dívida por algum motivo, e hoje eu não consigo crédito nenhum com determinada instituição financeira. Então são vários exemplos que eu irei dar para vocês, de casos verídicos que aconteceram aqui no canal, com inscritos, inclusive comigo. Eu vou mostrar para vocês. Como vocês sabem, nós somos o primeiro canal do YouTube no Brasil que traz esse formato de informações diretamente pela plataforma, totalmente grátis. Não temos cursos pagos, não temos cursos que é cobrado por nada. Todas as informações nos mais de 2.100 vídeos disponibilizados na plataforma são totalmente grátis. A única coisa que você paga aqui no canal é para você ser membro, que é um programa do YouTube. E isso eu faço questão de frisar bem, porque nunca que eu cobrei para dar uma informação para nenhum cliente ou inscrito do canal, muito mesmo cobrar para fazer cursos para ensinar a fazer isso, que eu vou fazer de graça com vocês aqui agora. Primeiramente, basta você se inscrever aqui no canal, que é totalmente grátis também. E se você achar interessante, depois da aula gostar e quiser ser membro do canal, você escolhe qual categoria que você quer. Iniciante pleno, amo alta renda ou sou black card luxo, que leva você para o nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Primeiramente, lá atrás fiquei devendo em uma instituição financeira. Por algum motivo, eu não paguei a dívida. Fiquei devendo, por exemplo, 5 mil reais da época, e hoje o meu nome saiu do SPC, não devo mais nada nos birôs de crédito, porém o meu score não sobe, ele tá congelado, tá travado ali. E não tenho mais crédito, por exemplo, com o Bradesco. Não tenho mais crédito, por exemplo, com Santander. Não tenho mais crédito hoje com Banco do Brasil, Caixa Econômica, e por aí vai. Bem, primeiramente vamos entender qual é o seu caso. O meu caso é o seguinte, Leandro. Eu fiquei devendo no Banco do Brasil, ou no Bradesco, e não consegui pagar a dívida. No entanto, passaram-se 5 anos, os birôs tiraram, por lei, o meu nome da restrição. Ou seja, eu não devo mais nada. Porém, lá dentro da instituição financeira, você deve. O primeiro passo a chegar à conclusão que você não deve nada, é realmente ir até essa agência onde você ficou devendo, e perguntar para o gerente. Olha, aconteceu isso comigo, por algum motivo, tal, 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 e eu gostaria de ter um relacionamento novamente com vocês. E entender com o gerente se é possível. Se o gerente falar que você não tem como, porque deve, você teria que pagar essa dívida, que você causou há 5 anos, e pagar essa dívida com a instituição financeira. Mas, Leandro, hoje está em 20 mil reais, é impossível pagar. Não, não. Você pode negociar com o gerente um valor que não crie restrição interna na instituição. Então, você pode pagar, sim, essa dívida, e falar com o gerente que você gostaria de relacionar, que não criasse, então, uma restrição interna. O gerente vai ver qual é o cálculo que ele vai poder fazer para você, para você pagar sem criar a restrição interna. Então, o primeiro passo é esse. Agora, a segunda fase. Eu paguei a dívida com desconto, no entanto, criou-se, então, restrição interna. E como que você sabe que tem restrição interna? Porque o gerente me falou que eu tenho uma restrição por ter pago com desconto a dívida. Primeira coisa é tentar negociar amigavelmente com o gerente esta pendência. Como? Vá até o gerente e pergunte. Existe a possibilidade de eu pagar essa diferença para não ter a restrição interna? Se ele falar que sim e você tiver condição de pagar, mesmo que parcelado, você faça dessa forma, porque amigavelmente você não terá problemas lá na frente. Não. Ele fala que não existe, em hipótese alguma, ter como pagar essa diferença, pois eu não terei mais crédito com a instituição. Lembrando que banco nenhum, instituição financeira, não é obrigada a dar crédito para nenhum cliente. Sabendo-se que você causou problema financeiro, já é um problema que você realmente poderá não ter mais crédito com essa instituição. No entanto, existe ainda uma possibilidade de você tentar, junto às instituições que eu vou falar aqui agora, para você tentar tirar essa restrição interna. De que forma? Primeiramente, você vai abrir uma reclamação no Banco Central, neste site que eu estou mostrando para vocês. Junto ao Banco Central, você vai criar o seu cadastro e vai então preencher as informações. Vai falar da seguinte forma, que você, lá atrás, teve problemas, literalmente, que você pagou com desconto o valor que o banco pleiteou naquele momento e que você quitou, achando que estaria quitado a dívida. No entanto, você descobriu com o gerente da agência, nome dele, coloco o nome dele, que no dia tal você foi na agência e no dia tal, com o nome do gerente, ele informou que eu tenho restrição. E você, achando que pagando o valor com desconto, teria retirado a restrição. interna. Então, neste caso, você gostaria que o banco revesse essa situação. Primeiro caso, o Banco Central. O banco respondeu para você que é impossível, que blá, 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 blá. Então, nós vamos agora para o consumidor.gov. Você vai entrar neste site do consumidor.gov e fazer a mesma reclamação e esperar o banco te responder. Se ele também responder que não para você, então, agora, nós vamos entrar no site do Reclame Aqui. O site do Reclame Aqui, você vai fazer uma reclamação para que todos saibam o que está acontecendo com você. Você pode expor o seu caso ou deixar como privado. Tá certo? Bem, caso não resolva também o Reclame Aqui, você pode ir no Procon. No Procon, você vai mostrar tudo o que você fez quando você quitou a dívida com 70% de desconto, 80% de desconto, e falar pro Procon que você pagou achando que estaria quitando o valor e para não ter restrição interna. Uma vez que você gosta do banco, gostaria de se relacionar com o banco. O Procon vai notificar, então, essa instituição financeira pedindo esclarecimentos por que você tem restrição se você pagou a dívida. Então, são os caminhos que você vai fazer de graça, sem pagar nada, para tentar tirar a restrição interna. Certo? Outro caminho é você contratar um advogado. Se você tiver todas as informações concretas, plausíveis nas suas mãos, então você vai pegar e mostrar pro advogado. Eu paguei, eu mostrei, eu tenho isso aqui, e o gerente falou isso, então o advogado vai mover uma ação, pequenas causas, talvez, e pedir para que o juiz peça que o banco retire a restrição interna do seu nome. Feito tudo isso, se no final você for vitorioso, então você vai poder voltar a se relacionar com a instituição financeira desta forma. Se todos os casos que eu dei para vocês for negativo para você, você terá que procurar, então, uma nova instituição financeira para se relacionar. Tá certo? Com a minha experiência, eu duvido que um banco permaneça com restrição perpétua sobre os seus clientes. Eu não conheço uma pessoa que tenha restrição perpétua. Pode ter, sim, restrição de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Mas eu nunca vi uma pessoa ficar o resto da vida bloqueada na instituição financeira porque não pagou ou porque pagou com 70% de desconto. Quem não pagou, ok, tem uma justificativa para o banco não liberar mais crédito. Agora, quem pagou com desconto, mesmo assim, o banco não teria justificativo porque quem fez a proposta do desconto não foi o cliente, foi o banco. Então, neste caso, ele, com certeza, retiraria a restrição, com certeza, sobre o seu caso. Agora, gente, depende também do volume que você causou de prejuízo. Eu conheço pessoas que causaram prejuízo de 200, 300 mil reais e hoje têm crédito com a instituição financeira. Como eu conheço pessoas que deviam 20 reais e não conseguem crédito com a instituição financeira? Então, cada caso é um caso. Precisa entender e estudar o seu caso. E você é a melhor pessoa para entender sobre isso. Você sabe o que você fez. Então, é a forma que você vai atuar, a forma que você vai agir, é a forma que você vai conversar com o gerente será o tamanho do seu problema ou da solução da situação que você quer trazer. Você quer resolver o problema? Converse com respeito, converse com educação, não chega com sete pedras atacando o gerente que não tem o crédito aqui, não consigo isso aqui, não faça isso. Vai pelo caminho fácil, que é amigável. Conversar e se entenda. Converse com o gerente, entenda a situação e explique a sua situação também para que ele entenda e possa dar uma solução definitiva para o seu caso. Certo? Então, a forma de você conseguir passar pelo caminho fácil seria conversando e usar essas técnicas que eu dei para vocês para que vocês consigam então retirar a restrição interna. Tá certo? Essas são as dicas do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Lembrando, se você deve, no caso, para o Banco Brasil, pela Caixa Econômica Federal, então também tem o Cadim. O Cadim só vai retirar a restrição interna do Cadim caso você quite a dívida. É como se fosse o Serasa do governo. Tá bom? Então o Cadim precisa quitar para retirar a restrição interna. Tá bom? ou esperar caducar o prazo de 5 anos ou mais para poder retirar então essa restrição do Cadim. Tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje para todos os nossos membros do canal. Iniciante Alta Renda, pleno Alta Renda, ama o Alta Renda e sou o Black Card Luxo a todos do grupo do WhatsApp. Aos inscritos do canal que são mais de 507 mil inscritos, um abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.